Boa tarde, ouvintes da FURB-FM. Segunda-feira, 6 de junho, está no ar o Hora Certa da Notícia. Eu sou Alessandra Meinic e trago a informação para você. O Centro de Ciências Jurídicas da FURB e a ETEV, a Escola de Ensino Médio da Universidade, realizam nesta terça-feira, dia 7, o primeiro simulado do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A professora Wanda Muniz explica a dinâmica e o objetivo do evento. A Liga Acadêmica Patrícia Kegel vai se voltar para a área do direito internacional e para as relações internacionais. A nossa grande finalidade vai ser trazer um espaço de discussão, de estudos e de pesquisa e também de formação de uma equipe que queira simular, que estude práticas diplomáticas, interesses nacionais e internacionais de diversos países sobre os mais areados temas. Por exemplo, pauta climática, pauta ambiental, humanitária, de conflitos armados, econômica, comercial. De diversas matrizes a gente pode pensar como promover discussões no direito internacional vinculado aos temas. Então isso é interessante porque a partir da formação dessa equipe sólida, com treinamento, com investimento nosso de conhecimento na área, nós podemos representar a FURB em simulações fora de Santa Catarina. Então nós temos grandes circuitos em diversos estados do Brasil e também fora do nosso país, porque tem interesse, por exemplo, a própria ONU tem interesse e incentiva para que tenham mais simulações. Então o estágio também na área do direito internacional e em organizações internacionais vai ser um grande fórum de debate que a gente agora vai criar, em homenagem, o título da Liga é em homenagem à professora Patricia Kegel, que era professora titular de direito internacional, foi diretora do Centro de Ciências Jurídicas também. Então ela foi uma pessoa que realmente trouxe muitas coisas boas do ponto de vista intelectual e pessoal também para o CCJ. Infelizmente faleceu em 2019, mas que a memória dela se consolida a partir dessas práticas institucionais de homenagem e de reconhecimento ao seu papel no Centro. Então a Liga Acadêmica Patricia Kegel, a LIAPC, vai ser voltada justamente para esse público de alunos que deseja seguir na área do direito internacional, seja como diplomatas ou advogados que atuem em fóruns internacionais ou que sejam ali funcionários de organizações internacionais. Então vai ser um meio muito interessante de capacitação, de incentivo e de aprimoramento de leitura, de postura e de pensar realmente o direito internacional. E amanhã, além da simulação do Conselho de Segurança da ONU, ocorre também o lançamento da Liga Acadêmica Patricia Kegel. O evento FURBIMUN, FURBIMUN, do Nari Nations, tem uma pretensão de trazer para Blumenau uma atividade de práticas diplomáticas já de muito tempo, porque é realizada por outras instituições no Brasil e em outros países, que é justamente pensar uma temática que envolva discussão de interesses da sociedade internacional, ou seja, dos países, das organizações internacionais, das pessoas em si, dos governos nacionais, que essa discussão seja amplificada, discutida, debatida no corpo de comitês, como nós chamamos de órgãos das Nações Unidas, da ONU, ou da União Europeia, ou das organizações de estados americanos, ou da União Africana. Então, a intenção hoje do curso de Direito da FURB, em parceria com a ETEV, é trazer esse modelo diferenciado de evento, no qual nós não temos aquela ideia mais comum da conferência, das palestras, mas de trazer os alunos, de fato, para o protagonismo. Então, nós selecionamos 45 alunos, tanto do curso de Direito da graduação, quanto do Ensino Médio da ETEV, para que eles representem os interesses nacionais e a política externa de 15 países, que vão compor ali o Conselho de Segurança da ONU. A temática central de debate escolhida é o conflito armado em curso na Ucrânia, que ocorre agora, em 2022. Desde quando nós tivemos ali as primeiras investidas militares da Rússia, isso já faz um pouco mais de 100 dias, nós temos diversos impactos, sejam eles na cadeia de suprimentos, da segurança alimentar, da segurança internacional, da produção de energia, da distribuição de energia, isso em escala global. Então, nós nos colocamos nesse desafio de pensar sobre esse tema dentro das Nações Unidas. Por isso, esses alunos e alunas serão delegados ou diplomatas, que vão tentar eleger tópicos para que sejam ali abrigados na resolução final desse comitê, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu particularmente estou muito animada com essa ideia, porque a gente agora coloca Blumenau na agenda de simulações de todo o Brasil, para fortalecer também isso aqui, no estado de Santa Catarina, que é uma forma muito interessante de desenvolver e capacitar cada vez mais alunos e alunas da graduação em ensino médio. Com certeza, uma atividade e uma oportunidade muito interessantes para os nossos estudantes de Direito e do Ensino Médio. Nós vamos acompanhar o evento e, na quarta-feira, trazemos mais informações para você. E se você está no time das pessoas que não aguentam mais receber aquelas ligações feitas por robôs, A boa notícia é que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, assinou hoje uma medida cautelar dando prazo de 15 dias às operadoras para que deixem de usar o telemarketing de modo abusivo e cessar a sobrecarga de chamadas aos consumidores, sem que haja uma comunicação efetiva. Outra medida para combater o telemarketing abusivo é a identificação das chamadas pelo prefixo 0303. O objetivo é dar liberdade ao consumidor para que, ao receber uma ligação de telemarketing, possa identificar o chamador e, assim, exercer o seu direito de atender ou não aquela ligação. Até 8 de junho, todas as empresas do setor deverão utilizar o código. As informações são da Agência Brasil. E esta semana, nos dias 8 e 9, acontece mais uma feira de economia solidária aqui na FURB. O repórter Gabriel Langaro tem as informações. Boa tarde, ouvintes da FURB FM. Nesta semana tem a Feira da Economia Solidária na FURB. Nos dias 8 e 9 de junho, quarta e quinta-feira, os visitantes vão poder adquirir produtos artesanais produzidos pelos associados ao Centro Público Vitrine EcoSol. A presidente do Conselho Gestor da EcoSol, Heloísa Camilo, conta mais sobre os dias da feirinha, que acontece em frente à Biblioteca Universitária no Campo 1 da FURB. Nesse dia, se reúnem cerca de 20 artesãos e empreendimentos de economia solidária que comercializam seus produtos. Durante dois anos, a feira ficou sem atividades por conta da pandemia. Em 2022, já foram realizadas duas feiras e a expectativa está muito grande, já que a ideia é realizar a feira mensalmente, com dois dias de duração. Um dos objetivos da feira é a geração de renda e também a integração entre os participantes do movimento da economia solidária. São comercializados produtos artesanais, entre eles, velas de costura criativa, bolsas, artigos de papelaria, miniaturas em metal e também alimentos, como pães, doces, bolos. Vale muito a pena a visita e conferir, porque são muitas as delícias. A feira tem a organização da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP da FURB, com o projeto de extensão produção artesanal, comercialização justa e solidária e consumo responsável. No final de semana, o Centro Público Vitrine EcoSol também marcou presença na 32ª Feira da Amizade, que aconteceu no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Heloísa conta que os produtos dos associados foram comercializados no evento. Vale registrar também que nesse último final de semana, a Vitrine EcoSol participou da 32ª Feira da Amizade. Depois de dois anos, voltou a ser presencial e nós tivemos a oportunidade de 13 artesãos estarem expondo os seus produtos. Um evento promovido pela Profamília, que conta com a participação de entidades assistenciais, artesãos, clubes de mães. E foi muito importante esse espaço para a economia solidária. Eu sou o Gabriel Langaro para a FURB FM. Está precisando praticar o seu inglês? O Idiomas Sem Fronteiras da FURB te convida para mais uma edição do Conversation Club. As informações com o repórter Gabriel Menezes. Boa tarde, ouvintes da FURB FM. Neste mês de junho, o programa Idiomas Sem Fronteiras da FURB promove duas atividades gratuitas de conversação em inglês. A primeira ocorre na próxima quinta-feira, dia 9, no co-working do Bloco C do Campus 1 da FURB. Esta roda de conversa terá como tema os livros favoritos dos participantes para discutirem sobre eles. A outra atividade acontece no dia 23, também no co-working do Bloco C do Campus 1 da FURB. O tema da conversa será as tradições festivas favoritas dos participantes. A professora do curso de Letras da FURB, Cintia Bayler, fala mais sobre atividade de conversação e faz um convite para a comunidade. Nós, do Idiomas Sem Fronteiras, criamos um ambiente formal, amigável para as pessoas se expressarem. Pessoas com qualquer nível de proficiência podem participar, pois o objetivo é a interação. Praticamos listening e speaking, então as habilidades de escuta e de fala, em um ambiente descontraído. Nós iniciamos com o tema Favorite Books, livros favoritos, que é o nosso starting point, é o nosso ponto de partida. E a conversa pode rolar para outros assuntos, sem problema algum, pois o objetivo é interagir em inglês, conhecer outras pessoas, outras culturas. Para quem é aluno de graduação, a participação vale a ACC e a atividade é aberta à comunidade. Que tal? Vem conversar conosco em inglês? Até quinta. As duas conversações iniciam às 5 horas da tarde. Eu sou Gabriel Menezes para o Furby FM. Daqui a pouco tem coletivo criativo Santa Cine aqui no Campo Zoom da Furby. A iniciativa é do curso de publicidade e propaganda para desenvolver uma campanha de valorização do audiovisual em Santa Catarina. Entre os convidados de hoje, o diretor de Pequeno Segredo, David Sherman. As informações estão no Instagram do curso de publicidade e propaganda e também em furby.br. E o audiovisual está em alta. Hoje, sete e meia da noite, no Auditório Carlos Jardim, na Fundação Cultural de Blumenau, tem o lançamento do documentário Memórias de Herbert Hollets, dirigido pelo jornalista e cineasta Cleiton Schlindwein, que será exibido aqui na Furby também na próxima segunda-feira, dia 13. E amanhã, dia 7, e na quinta, dia 9, tem oficina de roteiro com o Cleiton aqui na Universidade. A repórter Daiele Tuse conversou com ele sobre o trabalho e as oficinas. A entrevista está no youtube.com barra furbytv. E este foi o Hora Certa da Notícia de hoje. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o Eclética Furby FM. Nos encontramos novamente amanhã às 6 da tarde aqui na 107,1. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas